Oi, gente, tudo bem? Passamos para contar mais uma história do saudoso Aguinaldo Raiol. Passamos para convidar a conhecer mais essa história desse grande cantor. Vou me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias Variedades. Convidamos a você a vir conhecer mais conteúdos do nosso canal, inscrevendo-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E muito obrigado pelas belas audiências de vocês, convidamos a você a deixar lá um joinha e desplegar aqui para cima. O YouTube vai comendo como bom a muitos outros telespectadores. Muito obrigado pelas comentários, sugestões de vídeos, ative lá o sininho para cada uma publicação nova. Então, quem acumulou na comunidade, vocês serem avisados aqui, deixa lá. Valeu demais, super valeu. E ficamos imensamente agradecidos pelas belas audiências de vocês. Convidamos a você a nos ajudar a batermos a meta de 4 mil horas de exibição pública. Muito obrigado. E suposto, vamos à história de Agnaldo Rayol. Agnaldo Coimbra Rayol nasce no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1938, então Distrito Federal. E falece em São Paulo em 4 de novembro de 2024, aos 86 anos, vítima de uma queda em casa. Teve um fundamento crâniano e aqui fala que ele demorou a ser atendido e veio a óbito. Ele começa a sua carreira em 1943, cantando no programa Papel Carbono, da Rádio Nacional, no programa apresentado pelo Renato Russo. Ele também é ator, apresentador e também, aqui fala, cantor, ator e apresentador. Não fala de músicas que ele tenha feito, senão vejamos. Em 1948, ele grau, ele se apresenta no cinema. Eu também sou seu irmão. Ele, durante um tempo, ele morou em Natal no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte e voltou ao Rio de Janeiro em 1951 para fazer o filme chamado Maior do que o Áudio. Também ficou muito conhecido pela voz potente, forte, que é baritônio. Se não, vejamos aqui, ó. Ó, entre 1952 e 1954, ele, forçado pelas mudanças hormonais, ele passou a não cantar. No final da década de 50, ele volta a cantar. Por exemplo, a música Ave Maria era pagado alto cachê pelas noivas que criam as suas apresentações, cantando a música Ave Maria. Ele, que é filho do paraíso Agnello Vasco Celos Raiol e da carioca Rosa Colibrio, filho de imigrantes italianos, da Calabria. E aí, como eu estava falando, ele tem a voz baritônio, é o timbre vocal dele. E começou a sua carreira, ele cantou em 1949. Em 1956, ele foi contratado pela Super Rádio Topia do Rio de Janeiro. E, em 1958, ele grava o seu primeiro LP, seu primeiro LP, com a Ave Maria e outras grandes músicas clássicas. Foi o principal apresentador e galã da Rede Record na década de 70. Ele participou também do filme Somos Irmãos, em 1948, de diversas novelas, como Mãe, em 1964, A sua Pila do Senhor Retom, em 1970, e Imigrantes, lá da Rede Record. Apresentou também o programa Corte Raiol, e também ele apresentou o programa chamado Agnaldo Show, Agnaldo Raiol Show, foi apresentador durante muitos anos na TV Cultura, Bari, 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 durante oito anos, durante oito anos, na década de 70. Ele participou de outros filmes, o seu timbre vocal era parecido com a voz de Vicente Celestino, Francisco Pereira Alves, com o Chico Alves. Ele também foi... Em 1981, ele ganha o Festival Internacional da Canção do Uruguai, com a música Perigo à Vista, ele também apresentou-se na Rede Globo Televisão, ele apresentou-se nos Estados Unidos, na Argentina, México, Portugal e Londres. Londres, ele também, na década de 90, ele tem duas músicas que são sucessos na Rede Globo Televisão, Jaconda, minha Jaconda, da novela... da novela O Rei do Gado, e também Tomé Temori, gravando Charlotte Schuch, em Londres, para a novela Terra Nostra, de 1999. A novela também é músicas românticas, é por ser italiano, né, da cultura italiana, que fala e também canta MPB e músicas de bolero, mas jamais esqueceu o romântico. Em 2006, ele sofreu um acidente lá no Aeroporto Internacional Salgado do Filho, 30 de abril de 2006, caiu e quebrou a coxa por osteoporose. O seu aniversário de 68 anos foi comemorado no hospital pelas enfermeiras e as filhas que tratam do... lá daquele hospital, né, da enfermeira daquele hospital. Ele também, em 2007, ele participa da missa com o Papa XVI em canalização do Frei Galvão, lá na pista do Campo de Marques, no bairro de Santana, em São Paulo, em 2009. Ele participa do livro Histórias, grandes histórias, gravado pelos grandes radialistas, pelos grandes radialistas, com a música Esperança, que foi amplamente divulgada pela rede Globo de televisão e de rádio. Então, isso é um pouco da história de Aguinaldo Arraial. E muito obrigado pela audiência de todos vocês. Ouçamos um pouquinho mais de... o que é